Você ia pro Big Brother ou tatizar aqui? Então, cheguei a fazer a entrevista, né? Como é que é? Na verdade, eu fui... Fala aí, como é que é? Eu quero saber como é que é. Tô em casa, o telefone toca, ou você falou assim... E aí, Globo, eu tenho interesse. Eu fui cham... Foi o ano retrasado que eu fui convidada, o ano passado. É que agora eu tô perdida. No passado, né? É, no passado. No ano passado, eles me convidaram, ligaram e tudo. Fiz a reunião lá. Só que não dava, porque surtada tava estourada. Eu tava com muitos shows pra fazer, então não tinha como abandonar a agenda e entrar, né? No ano passado. Era pra você entrar no ouvinte. No ano passado, é. Caralho. Aí você tem entrado naquele bala lá, naquele BBB. Naquele BBB, foi zica. É, aí esse ano eu fiz a entrevista também. Só que aí teve as etapas e tal, eu esperei bastante tempo e no final não rolou. Eu acho que, tipo, tem duas pessoas do funk, eles escolhem, né, quem que eles querem colocar lá. Ah, não pode colocar duas? É, eu acho que não. Não, acho que não foi. Mas já tem um lá? Ah, Pocahontas? Ah, é verdade. Não, eu acho, né? Eu não tenho certeza. Mas, enfim, é uma seleção. E eles queriam muito eu ano passado, aí esse ano eu não sei. Achei estranho. Mas tudo bem. Mas você se arrepende de não ter ido? Olha, eu não tenho medo de ser quem eu sou. Não mesmo? Não tenho medo de ser quem eu sou. Mano, eu ia ser quem eu sou, sabe? Daqui de fora, claro que eu abomino aquele outro grupo lá, que fez toda a cachorragem. Mas, mano, assim, eu acho que eu não gostaria de estar naquele ambiente pesado, sabe? Porque eu acho que a energia ali estava muito pesada no começo. Então, essa que é a Brisa que eu ia falar. Eu sou muito afetada por esses bagulhos de energia boa, energia ruim. E tudo bem, tipo, ok, não fui, mas estou lançando outras coisas, correndo atrás do meu trampo. E quem sabe, né? Numa próxima. Mas você tem vontade de ir? Você sempre acompanhou o BBB, essas Brisa? Ah, eu tenho vontade de ir. Você não tem medo, mano? Não. Graças a Deus. É da hora, porque, mano, é uma pessoa convicta das decisões dela, das atitudes. Porque, mano, eu acho que eu não ia querer ir, porque está lá, do clima, do jeito que está. Eu acho que ia fazer muito mal para mim, mano. É, esse está pesado mesmo. Esse foi bem pesado. Eu acho que agora as coisas estão ficando mais leves lá na casa, né? Mas no começo estava muito pesado. Você está assistindo? Eu acompanho. No Twitter. Mas falar que eu não perco nada aí, não. É, no Twitter, né? No Instagram tem tudo ali já. Ah, eu acompanho para bosta. Você fica assistindo o Pay Per View? Ah, estou fazendo nada, né? Mas no Pay Per View sempre parece que é meio bosta, né? Não, no Pay Per View, às vezes, eu gosto de assistir, tipo, uma provinha. Deixa ali na festa, na hora que está rolando um barraco. O Fiuk está melhor? Ele se alimentou? O Fiuk está comendo, mano. O Fiuk está almoçando. O meu tomou banho. Estava tomando banho. Que bom. O Fiuk estava melhor. O parceiro Fiuk. Obrigado. Tomou um banhozinho. O Mítico levantou essa... Você viu? Depois que eu falei aqui, parece que ele... Eu acho que ele tinha ouvido... O Mítico falou... O Fiuk, por favor, não almoça, mano. Vai almoçar, mano. Toda vez que eu filmava o Fiuk, o Fiuk estava... Ele estava definhando, olha, né, mano? Pô, teve um vídeo que ele começou a juntar cigarro. Tipo, eu falei, mano, o que é isso? Não, muito cigarro. Tinha muito cigarro, assim. Eu vou, contando assim. Um cigarro muito feliz, assim, mas definhando. Eu falei, caralho, Fiuk. Meu parceiro... Porque eu sempre falo, eu conheci o Fiuk pessoalmente. Caralho, quando eu cheguei do lado dele, mano, até eu quis pegar ele. Ele tem uma áurea muito boa, um cara pra frente. Ah, o pai dele é o cara, né, mano? Então, ele é a energia lá pra cima. Aí no Big Brother, ele todo definhado. Eu cheguei a conhecer o Fiuk também no aeroporto. A gente conversei, dei oi, tirei uma foto e eu senti ele com uma energia muito boa também. Só que lá ele meio que, eu acho que, muita influência, né, mano? Influência, né? Briga e gente julgando um outro. Sim. E o medo do cancelamento, né? Então, essa que é a brisa, que eu tô falando assim. Se a pessoa entra com um puta de um medo de um cancelamento, que foi que todo mundo entrou. Já era, planta. Não, ou o cara não faz nada, é uma planta, ou a pessoa fica, tipo, por exemplo... Pisando em ovos. É, não. Ou fica, tipo assim, mano, eu não posso ser cancelado, mas eu sei que machismo é errado. Então, qualquer coisinha que eu possa interpretar que seja uma chisminha aqui, eu já chego que nem a Lumena, que eu... Ah, tá ligado? E às vezes, não, mano. O cara só, tipo, tá de boa, às vezes. Tá, vai. Ah, mano, no dia que a Juliette lá ficou 20 minutos falando lá, a Lumena chegou, blau, 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 blau. Eu falei, mano, tá bom, a menina passou do tempo lá, tem que ter tempo pra todo mundo, mas só fala assim, presta atenção, mano, tem todo mundo pra falar. E ela falou assim, pô, desculpa. E ela continuou macetando. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, mano. A sociedade tá em construção ainda, né, de tudo. Eu acho que a gente tem hábitos e manias antigas, da minha mãe, do meu pai, que a gente acaba reproduzindo que às vezes a gente não sabe, que é racismo, que é uma fala racista, que é um comportamento homofóbico, que é machista. Então, eu acho que a gente tem que ter muita calma, sabe, e cuidado pra lidar com as pessoas. E ensinar, né, não, tipo, julgar e falar, ah, você é um lixo, você não presta, vou atrás dos seus patrocinadores, derrubar tudo, acabou, acabou, acabou tudo. É a brisa da pessoa é essa, né, agora? É, eu acho que, mano, tudo é através da conversa, sabe, tá todo mundo aprendendo, ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, tô longe de ser. E é isso, a gente vai... Mas esse Big Brother vai servir pra... Pra galera ver que, tipo, o cancelamento é uma merda. É, é isso, a gente vai aprender muita coisa com esse Big Brother, tipo, olhar e falar, mano, puta, cancelar não é...